Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta, programa Setor Privado Mobilizado. Você deve rezar pelo bem do patrão, esquecer que está desempregado, você merece, você merece. Olá, internetas, navegantes, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo, em tempo real, com mais um programa Setor Privado Mobilizado. Aqui na Rádio Petroleira, programa que é de responsabilidade da Secretaria do Setor, das empresas privadas do Sindipetro RJ, cujo coordenador é nosso amigo, irmão, professor, Ivan Luiz, o homem que sabe o que diz. Companheirada que trabalha cedo, bom dia, o que trabalha tarde, boa tarde, o da noite, boa noite, o da madrugada, boa madrugada. Porque o nosso público, ele é um público de 24 horas, então, tem a companheirada dos turnos, que nós temos que fazer sempre uma saudação especial, porque estão trocando turno agora, né, e está naquela correria, pessoal offshore, pessoal que está lá na plataforma, lá no meio do oceano, pessoal que está na bacia de Santos, na bacia de Campos, aí vai um grande abraço para essa companheirada toda. É isso aí, companheiro, boa noite aos companheiros que estão nos dando a satisfação da sua audiência e os comentários que nós vamos fazer no nosso programa aqui é extremamente complicado, né, companheiro? A gente fica de veras decepcionado com determinadas propostas das empresas alegando passar por crise, tenta tirar de todas as formas direitos dos trabalhadores. E a gente sempre fala aqui, né, companheiro Ivan, que a empresa nenhuma, empresa nenhuma da Benete aprova uma proposta aqui, de uma certa forma extremamente rebaixada, que nos manda a empinaria de petróleo de Manguinhos e que durante o programa estaremos fazendo alguns comentários e aí amanhã, né, companheiro, estaremos aí reunidos, reunidos, não é assembleia, nós estaremos reunidos fazendo as nossas ponderações e principalmente as nossas críticas, companheiro Ivan. Não, 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 é isso aí mesmo, nós tínhamos elaborado um programa, mas devido a essa proposta vergonhosa, não é proposta isso que é efeito Temer, porque está todo mundo percebendo que eles querem tirar direito dos trabalhadores, tirar, 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 por quê? Porque tem que reduzir o salário dos trabalhadores, em momento nenhum eles falam que vão reduzir o salário de vereadores, de deputados, de senadores, de presidentes, não falam, mas o trabalhador quer tirar tudo, Furtado. Então, eu acho que é procedente realmente você ficar cinco anos sem ter uma proposta da empresa, da refinaria de Manguinhos especificamente, ficar cinco anos sem nenhuma proposta, quer dizer, ao você ficar sem nenhuma proposta durante cinco anos, o que se entende, o que a justiça entende que está valendo o último acordo coletivo, né? Então, por valer o último acordo coletivo, se você não teve nenhum ganho, nenhuma reposição da inflação, se você não teve nada nos últimos cinco anos, não se pode aceitar uma proposta agora, que eles fizeram uma proposta com dois itens, um item falando do reajuste salarial de 10% e um outro item falando do aumento do valor da cesta básica, que aumentaria de R$215 para R$365. Foram somente esses dois pontos em mais de 48 cláusulas, que tinham acordo, não me lembro de cabeça, o acordo original, acho que tem mais de 48 cláusulas, mais de 60, é um acordo coletivo grande, fruto de longos anos de luta, de conquista por trabalhadores, aí eles tiveram a coragem, tiveram a coragem de mandar para a gente o que eles chamaram de acordo coletivo, que nós entendemos como uma pouca vergonha, eles mandaram para a gente o que eles chamaram de acordo coletivo, mandaram aqui meia dúzia de cláusulas, meia dúzia, né? Mandaram aqui, tem 11 itens aqui que eles mandaram, e tu só vê assim, excluído a cláusula terceira, excluído a cláusula terceira, que fala de plano de cargo e salário, como é que se exclui do acordo coletivo plano de cargo e salário? Isso é uma luta, uma luta difícil, uma luta difícil, né? Como é que se exclui, Furtado, do capítulo 2, que trata do que eles chamam de vantagens, né? O que eles chamam de vantagens, que para nós não tem vantagem nenhuma, vantagem é salário, vantagem para nós é salário, né? Eles chamam de vantagem excluindo todo o capítulo, todo o capítulo, não é um item nem outro, não. Alterada a cláusula do limite, Furtado, de trocas, né? Deve ser turno de seis horas para oito horas, não é isso? Excluído o capítulo da compensação de jornada, por quê? Porque ainda não há um banco de horas. Furtado, aí você complementa, Furtado, com as outras comordias. A gente fica até numa situação extremamente complicada, né? Porque desses itens aqui, só está tirando direito. Excluído na parte do benefício, foi excluído os dependentes e aposentados, que é uma grande luta que nós sempre trabalhamos em função disso aí, não só para os dependentes dos trabalhadores da ativa, mas também até naquele sentimento de que o aposentado construiu toda aquela riqueza, né? O auxílio de alimentação passou de 215, companheiro Ivano. Quando nós temos aí, em algumas empresas, que nós temos um determinado procedimento, que são penduricais, né? Mas que tem determinadas empresas que hoje estão em torno de 400, 600 reais. É, 600, 800 reais. Excluído, olha só, olha só, companheiro, excluído, excluído, plano odontológico, auxílio crédito, cesta básica para aposentado, auxílio de filhos excepcionais, seguro de vida, atualização profissional, incentivo à elevação, à escolaridade, adicional de motorista, de ambulância, que foi uma grande conquista nossa, né? Motorista de ambulância tinha-se esse percentual, local para repouso dos empregados. Excluída a cláusula da implantação de novas tecnologias. Ora, aqui não dá para conversar, companheiro Ivano. A própria empresa faz com que o trabalhador se sinta diminuído, onde ela não investe em altas tecnologias, que hoje é uma realidade. Não dá, companheiro Ivano, não dá para conseguir fazer comentário sobre uma proposta dessa aqui. E aí, vem uma certa, eu acho que de repente vem a certa rancorismo, né? Que essa aqui, essa aqui foi demais, olha. Cláusulas sindicais, excluída a liberação integral ou parcial dos direitos sindicais ou da comissão de base. Das disposições gerais e transitórias, excluído o parágrafo que menciona da integração do adicional de 20% para os turnos ininterruptos de revezamento, comissão e conciliação prévia. Isso aqui existe uma certa dúvida, porque nós não entendemos o que quer dizer isso aqui, apesar que nós não entendemos nada do que está escrito aqui. Não, então você vê o seguinte, excluído o acordo coletivo que existia, excluído tudo. Isso. E a coisa mais, de uma certa forma, degradante, é que a empresa aplicará sobre os salários dos seus empregados em 1º de agosto de 2016. Alterando a data básica. que aqui também é uma conquista dos trabalhadores que é em fevereiro. Sabe por que isso aí, compa? Para não pagar os atrasados. Mas assim não existe. Não, pior, ninguém assina isso aqui. Isso. Lembrando que este é o primeiro passo, a ponte para o futuro. Isso aqui é o primeiro passo para a ponte que leva a gente para o futuro. Olha o futuro que traz para a gente. Pois é, pois é. E que a empresa permanecerá aberta para as próximas negociações dos acordos coletivos futuros. Quer dizer, poxa vida, eles estão de brincadeira. Pedimos a gentileza de confirmarem o recebimento. Está bom, está confirmadíssimo. Ficamos no aguardo da realização da Assembleia na data de amanhã, dia 10 de 8, que não se realizará. Isso aqui, vamos ter que passar por um estudo profundo. E no tempo certo nós faremos a Assembleia. Esperamos que eles estejam ouvindo, porque provavelmente eles vão ouvir o programa hoje. E vão ver que os nossos protestos, a nossa indignação, ela está aflorada. Aflorada. Em momento nenhum, eles começam lá, olha só. Conforme conversamos com o diretor tal, segue a proposta de 2016-17, para a Assembleia de amanhã, dia 10 de 9. Amanhã, dia 10 de 9. Quer dizer, acertaram. Provavelmente vão fazer a Assembleia dia 10 de 9. Não é isso? É, é até bom. Porque tem pelo menos... Então, estou propondo aqui que a Assembleia seja dia 10 de 9. Um prazo está bom para a gente estudar. Está bom, a gente pode se basear no que está escrito. Eles botaram aqui, então está valendo o que eles escreveram. Está certo? Então, agora você vê o seguinte. Tivemos como base o último acordo coletivo assinado em 2012, 2013. Então, aí nós queremos dizer o seguinte. De 2012 a 2013, nós não tivemos inflação. Não tivemos, o trabalhador não teve nenhuma perda, o trabalhador não comeu, o trabalhador não pagou aluguel, o trabalhador não usou transporte coletivo, o trabalhador não teve doença nenhuma, nenhuma. O trabalhador de manguinho não teve nenhum tipo de problema. Nenhum tipo de problema. Está certo? Só a empresa que teve. Não é isso? Só a empresa que teve. Não é isso? O que mais chama a atenção da gente é que a empresa vem com aquela mesma lamúria, que está em uma situação difícil. Mas se está em uma situação difícil, conversa com o trabalhador, chama o trabalhador para conversar. Abre o diálogo. É isso que nós queremos. Nós sempre tivemos essa tortura aqui de fazermos cobranças, mas acima de tudo queremos o diálogo para levar a informação até de repente tentar reverter aquele quadro que se apresenta lá, que a gente sabe qual é, mas caro. Mas não é justo também só o trabalhador pagar isso aí. Não é justo só o trabalhador assumir essa situação extremamente complicada. Nós temos sim que fazer, conversar, dialogar, nós queremos isso, sentar à mesa para fazer essa discussão. Agora, não se vai poder fazer uma discussão, companheiro Ivan, onde 11 itens são mencionados aqui e que são itens que não trazem benefício nenhum para o trabalhador. Só benefício. Só benefício. Pelo contrário, tenta de todas as formas tirar a conquista dos trabalhadores. Quando aqui a gente fala, de repente é muito repetitivo, e são conquistas que vieram da luta dos trabalhadores através da sua participação nas suas assembleias e nos seus movimentos. O mais importante é isso aqui. E amanhã nós estaremos lá conversando com os trabalhadores. Esse negócio de fazer assembleia baseado nesse documento aqui. Ainda bem que você lembrou muito bem, companheiro Ivan, no dia 10 de nove nós temos bastante para... Nós estamos obedecendo o que está escrito aqui. já que eles vêm aqui com esse número aqui desastroso, desastroso, inconcebível de 11 itens, nós também vamos nos basear no que está escrito aqui, 10 de nove. Então nós temos bastante tempo. Amanhã nós vamos conversar com o trabalhador, vamos levar essa mensagem para o trabalhador, mostrar para ele as perdas que eles provavelmente poderão ter, poderão ter, e que nós vamos tentar reverter esse quadro, porque não é justo, não é justo a gente passar 3, 4 anos aí sem acordo coletivo e agora vem a empresa tirar direitos. O que mais chama a atenção da gente, companheiro Ivan, é que tira direitos, direitos esses que foram, de uma certa forma, na luta conseguido pelos trabalhadores. E nós vamos sim, amanhã estaremos, independente de amanhã, qualquer dia estaremos lá na refinaria para levar essa mensagem para o trabalhador, fazer a discussão com o trabalhador, dizer que hoje nós tivemos uma assembleia muito importante, onde houve uma participação muito forte, e é isso que nós queremos, porque se o trabalhador tiver essa postura que teve hoje, ele vai perder nunca, não vai perder, e ele vai nos dar condições de sentarmos a mesa e fazermos essa discussão. Então, companheiro, amanhã nós estaremos com os trabalhadores, vamos levar isso aqui, vamos conversar com ele, não tem, no momento, não tem essa situação de assembleia, precisamos sim levar essa mensagem para o trabalhador para que ele consiga perceber que se fizer um acordo desse, está tirando direitos. Companheiro Ivan. É verdade, está perdendo mesmo toda a luta, toda a nossa história de Manguinhos, que tem uma importância muito grande para o sindicato de petroleiros do Rio de Janeiro, que deu origem a todos os sindicatos que existem de petroleiros no Brasil hoje, todos nasceram de Manguinhos, porque, desculpa, se Manguinhos fundou esse sindicato aqui de petroleiros do Rio de Janeiro e desse sindicato aqui nasceram os outros, logo Manguinhos tem uma história bonita de construção na luta dos trabalhadores petroleiros de todo o Brasil. Isso é importante frisar, nunca poderemos negar o nosso passado e muito menos negar as nossas origens. Manguinhos tem essa virtude, essa virtuosa presença no mundo petroleiro, está certo, Furtado? É isso aí, quer dizer, tem toda uma trajetória de luta, de luta, e a gente sempre tem aqui o maior orgulho de dizer que Manguinhos começou toda essa história. E aonde nós vamos? Sempre citamos isso, que aqueles companheiros tiveram esse idealismo, esse idealismo tornou-se uma realidade e não pode hoje esse idealismo ser fracionado, ser exterminado numa posição da repinaria extremamente complicada, extremamente complicada, onde não houve por parte da direção a menor sensibilidade. Dizer que a repinaria está ruim, nós temos aqui acordo com 32 empresas que sempre vem com essa conversa FIA. Sempre essa conversa FIA. Agora, quando a empresa não está em crise, elas não tentam de maneira nenhuma distribuir com seus trabalhadores os benefícios que tiveram provento do seu faturamento. Não! Só vem conversar com a gente dizendo que está em crise, em crise, em crise, em crise. Essa conversa já não é mais cabível. Vamos fazer o diálogo, vamos fazer a discussão e talvez através dessa discussão a gente consiga melhorar, consiga apontar soluções, companheiro Gomes. Não, porque nós tivemos informações lá dos companheiros que estavam presentes na Assembleia, que falaram que Manguinha acabou de vender 50 milhões de litros de gasolina, não é isso? Pô, não são 5 mil, nem 500 litros. São 50 milhões de litros. Então, não é possível que Manguinha esteja tão descapitalizado assim, não é? Pois é. Desculpa, companheiro, que a gente fica assim meio... até... até... Desequilibra mesmo. Desequilibra, porque a gente percebe que não há nenhum interesse, não há nenhum interesse. E a gente sempre fala o seguinte, que nos prove, a gente abre aqui o nosso microfone, a nossa televisão, com o nosso jornal, que houve interesse em equacionar esse problema, pô. Não houve nenhum interesse, quer dizer, tirando direito é equacionar problema, não se equaciona problema com referência a essa situação tirando direito. E o que nós escutamos foi que venderam 50 milhões de litros de gasolina, que, pô, sinceramente, se venderam, como é que a situação é crítica para a empresa aí, companheiro Gomes? É verdade. Para a empresa não, mas para o trabalhador é, porque estão aproveitando do efeito Temer, né? O efeito Temer é isso aí, ele quer transformar uma hora de almoço em 15 minutos, ele quer tirar vários direitos da classe trabalhadora, mas isso aí é uma pauta para um outro programa, né? Mas nós não vamos esmorecer e contamos com os trabalhadores de Manguinhos nessa luta aí. Apesar de que, foi comentado lá que 80% dos trabalhadores já são novos, né? É um bom percentual, porque a gente fala assim, poxa, eu trabalhei na repinaria durante 25 anos, 26 anos, né? Então, ah, sim, ainda existe companheiro daquela minha época, mas a maioria, hoje, são trabalhadores novos, né? Mas que, conversando com o pessoal da antiga, eles percebem os nossos direitos, né? As nossas vantagens. Então, eles não são alheios a esse tipo de informação, porque é toda uma trajetória daqueles companheiros da antiga. Então, é essa a questão que nós queremos levar para esses companheiros, para que percebam que aqueles direitos que aqueles companheiros do passado tiveram são os mesmos direitos que têm que ser privilegiados atualmente. É verdade. Então, nós estamos realizando, hoje, o programa 211, que abrange o intervalo de 3 a 9 de agosto de 2016. Esse é o nosso 29º programa do ano. E, no nosso editorial, nós estamos fazendo aqui uma recomendação para os companheiros que acessem, que até instalem nos seus telefones, tablet e tudo, um aplicativo chamado Emude. Esse aplicativo, ele tem hoje uma especificidade, ele está voltado para a questão da segurança, questão da saúde, né? Então, rapaz, eles tinham até colocado o problema da prostituição infantil também nesse aplicativo, mas aí até as próprias prostitutas pediram para tirar esse item, porque poderia haver uma grande discriminação. A vez você vê uma garota na rua com uma roupa meio diferente e aí poderia ser confundido, entendeu? Como uma prostituição infantil e tal, elas pediram para tirar. Mas eu sugiro que todos que puderem instalar esse aplicativo Emude. Eu vi uma entrevista na Rádio Roquete Pinto e aí achei interessante, instalei na hora e realmente é um aplicativo muito interessante, porque aí você denuncia e é uma denúncia anônima, né? Então, nós temos que trabalhar, porque já que os nossos vereadores, deputados, não fazem nada, não querem nada, um bando de vagabundos aí que a gente está vendo, só querem ganhar com o nosso deputado federal aqui no Rio de Janeiro, custando 167 mil reais, como nós falamos no outro programa. E o resultado da atuação deles é quase nada, não se vê nada, nada de útil para o trabalhador. Então, nós estamos aqui recomendando isso aqui. E dando continuidade também à série, a série Entenda o que é Guerra Híbrida, e Manguinho está sendo um instrumento aí de manipulação para a Guerra Híbrida, porque fomenta o ódio, nós hoje vamos tratar do assunto, o tema é Precisamos do nosso próprio Saddam. Um dos maiores objetivos estratégicos do excepcionalistão é, em geral, o mix de revolução colorida e guerra híbrida. Mas a sociedade brasileira e sua vibrante democracia eram muito sofisticadas para métodos tipo HARD, tais como sanções ou aspas, a responsabilidade de proteger, a R2P aí, na sigla em inglês. Responsabilidade de proteger. Então tem que baixar o cacete, igual está lá em Brasília, estão baixando o cacete nos nossos companheiros petroleiros lá. Tivemos essa informação aqui agora, porque estão defendendo a Petrobras, não pode. Mas seguindo aqui nesse item. Não por acaso, São Paulo tornou-se epicentro da Guerra Híbrida contra o Brasil. Olha só. Capital do estado mais rico do Brasil e também capital econômico-financeiro da América Latina. São Paulo é o nódulo central de uma estrutura de poder interconectada nacional e internacionalmente. O sistema financeiro global, centrado em Wall Street, que domina virtualmente o Ocidente inteiro, não podia simplesmente aceitar a soberania nacional em sua completa expressão de um ator regional da importância do Brasil. Aí abre uma aspas. A primavera brasileira, lembrando da primavera árabe. A primavera brasileira foi virtualmente invisível no início. Teve um fenômeno exclusivo das mídias sociais, tal qual a Síria no começo de 2011. Foi quando, em junho de 2013, Eduardo Snowden revelou as famosas práticas de espionagem da NSA, que é uma agência de espionagem americana de informações. No Brasil, a questão era espionar a Petrobras. E então, num passe de mágica, um juiz regional de primeira instância, chamado nada mais, nada menos que Sérgio Moro, com base numa única fonte, um doleiro operador de câmbio no mercado negro, teve acesso a um grande volume de documentos sobre a Petrobras. Até o momento, a investigação de dois anos da Lava Jato não revelou como eles conseguiram saber tanto sobre o que chamaram de, aspas, célula criminosa que agia dentro da Petrobras. Semana que vem daremos continuidade a esse tema, porque realmente vamos ter que correr um pouquinho. Ah, então, rapaz, isso aqui é mais um capítulo da série sobre a guerra híbrida. Agora, como tema principal hoje, nós vamos falar sobre a Olimpiada. Essa Olimpiada que nós estamos testemunhando aqui, ela tem um orçamento, DJ, de 7 bilhões e quatrocentos. Olha só o orçamento para essa Olimpiada. E aí, o que aconteceu hoje? Estão ouvindo na rádio também. Se as receitas que estão sendo oriundas dessa Olimpiada aí, ela provavelmente não atinge, não vão recuperar o que foi investido, né? Empresa privada. O que acontece, Furtado? Se o empresário é privado, se é privado, ele sabe que tem que correr riscos. Não é assim? Aí, se eles não recuperaram o que eles investiram, você sabe o que vai acontecer, Furtado? É, porque, segundo a sua... Companheiro Ivan, você é super interessante que você faz essas pesquisas, né? E é importante, à medida que as informações a gente vai sabendo, baseado em dados, né? Baseado em documentos dos próprios meios de comunicações que são públicos, né? Eles falam o seguinte, que o empresário não pode ter prejuízo, né? O Estado, pelo menos... Pode. O Estado pode. E o Estado do Rio de Janeiro está numa situação aí extremamente complicada. Não está... Os seus compromissos, principalmente com o trabalhador, está difícil, né? Assumir os seus compromissos com o trabalhador. Mas, o empresário, ele é respeitado. Ele faz o investimento, mas ele sabe que não vai ter pena. Aí, compra. Aí, compra. Olha que maravilha, rapaz. Pega uma padaria da esquina aí e vê se o seu empresário não conseguir pagar os impostos dele. Ele fale, rapaz. Ele vai ficar na rua da amargura. Mas, já se for um grande empresário, não. Por quê? Aí, é que entra pouca vergonha do privado com o estatal. Entendeu? Quer dizer, o grande empresário está garantido. Ele não vai perder nunca, porque o Estado vai cobrir, né? Quer dizer, o tesouro, na realidade, o tesouro estadual, ele vai cobrir. Quer dizer, a prefeitura e o Estado vão cobrir se eles não atingirem. Isso é desastroso, rapaz. Isso é falta de vergonha na cara, né? E, ainda por cima, o Ministério Público está contestando, está ganhando isso aqui. Proibido cartazes, fora a TEME, fora qualquer um, no que eles chamam. Nós chamamos de estádio, porque eles precisam... Eles acabaram com a nomenclatura de estádio, porque eles precisam de sangue, de violência. Aí, eles mudaram de estádio pra arena. Na arena, tu sabe como é que arena é. A arena é o coro comia, né? Então, eles não querem estádio. Eles querem arena, entendeu? Eu nunca vou falar arena, né? E nós queremos parabenizar a família Silva. Aí, a família Silva. Esse parabéns é fundamental. Por que parabenizar a família Silva? Começou com Luiz Inácio Lula da Silva. que conseguiu trazer as Olimpíadas para o Rio de Janeiro. Primeiro Silva, né? Aí, vem uma Silva, uma Silva, chamada Rafaela Silva. O outro Silva era um retirante pobre do Nordeste, né? Essa Silva é uma pobre favelada da Cidade de Deus, que sofreu muito preconceito, que sofreu racismo lá em Londres, né? Que ela é oriunda da cultura afro aqui no Brasil. Essa negra vai pobre e tem a primeira medalha de ouro do Brasil. As Olimpíadas conquistadas pelo Silva. É mais uma Silva, que a Rafaela Silva. Então, nós temos que parabenizar a família Silva, por quê? É fundamental o que está acontecendo no Brasil. Inclusive, um país de matriz afrodescendente, né? Não pode ter as religiões de matriz afro no culto pseudoecumênico que eles inventaram. Não podia ter nada de negro lá naquele negócio, tá certo? Vamos, então, parabenizar aí os companheiros nossos. E, pelo jeito, a notícia do TST vai ficar para a próxima semana. Mas chamar a atenção por Bernie Sander, que ele está pedindo que o governo americano se posicione contra o golpe aqui no Brasil. Infelizmente, não vai dar para fazer hoje. Agora, DJs, para não perder a tradição, os documentos que estão embasando o impeachment que está sendo agora avalado lá em Brasília, no Senado, você sabe quantos documentos que estão embasando, a quantidade de documentos que estão embasando para o impeachment da Dilma? Sabe quanto é? 171. 171 documentos. Quer dizer... Tem tudo a ver, né? Mas gosta do 171, rapaz. É impressionante isso. Isso também. Falou agora na televisão. A senadora falando. São 171 documentos que estão embasando. Quer dizer, é um negócio assim... Está tudo certo. Está tudo certo. É um negócio impressionante, né? Então, Furtado, muita coisa ainda que nós íamos realmente comentar. Mandar um abraço rapidinho para o Caetano. Dá para dar assim um acordezinho do Caetano? Porque Caetano fez aniversário agora dia 7 de agosto. E Caetano foi lá, na Olimpíada, com cartaz lá. Apresentou o cartaz fora Temer. Entendeu? Então, é isso aí. Então, Caetano Veloso, vai aí um grande abraço, né? E que você continue sendo essa pessoa aí maravilhosa, cantando essas coisas bonitas, porque realmente temos o quê? Tá? Daí? Pode fechar. Vamos lá. Então, Furtado, suas considerações finais? É, como a gente falou aqui, nós hoje tínhamos marcado uma reunião, uma assembleia com os trabalhadores da Central, mas houve uma impossibilidade até dos próprios companheiros, e a gente está tentando transferir isso para a semana que vem. Central Ressource. É, Central Ressource. E nós, é... A gente vai embora. Até a próxima terça-feira. Até a próxima terça também. Que Deus quiser. Em, assim. É, tá. Bom froi. É, né? Ótimo. É, né? Eu amo. É. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Você não tá entendendo quase nada. O que eu tenho. Rádio Petroleira A voz do Sindipetro RJ Apresenta Programa Setor Privado Mobilizado